A Sony acaba de revelar os primeiros detalhes da história do filme da Madame Teia. Nesse vídeo de hoje, a gente vai ver tudo sobre esse assunto, dá uma olhada nessa sinopse revelada pela própria Sony. Então já chega nesse vídeo deixando seu like, se inscreve aqui no canal, se por acaso for sua primeira vez aqui. E ó, enche esses comentários com a palavra-chave do vídeo de hoje, que vai ser Madame Teia. Eu sou o Eric Berelast e vamos junto pra mais um vídeo. Já pensou em ganhar pics de 20, 30, 50, até 100 reais só por você saber alguma coisa da Marvel? Pois é, no aplicativo de lives da Taboom é possível fazer isso. Agora que eu faço parte do time da Taboom, eu tô fazendo live de segunda a sábado, eu tô quase todos os dias ao vivo lá. E volta e meia, a gente tem alguns quiz de super-heróis naquela plataforma. E quando a gente tem esses quiz, a gente também faz o Pix pra vocês. Vocês acertando todas as respostas, você acaba ganhando um Pix. Já imaginou a facilidade de ganhar 20, 30, 50, 100 reais só acertando perguntas sobre super-heróis? Pois é, lá na Taboom isso é possível. Baixa o aplicativo com o link que tá aqui na descrição, me segue lá. O meu perfil é Eric Berelast. E já fica aguardando que já já a gente vai ter uma live de quiz valendo Pix. Um dos próximos filmes ambientados no universo do Homem-Aranha da Sony será o filme da Madame Teia. O projeto vai se concentrar em uma personagem muito famosa do universo do Homem-Aranha que é a própria Madame Teia, personagem que tem uma forte conexão com o multiverso e a teia da vida e do destino. Até o momento, a gente não sabia tantos detalhes assim sobre o filme. Só que aparentemente, né, as coisas mudaram. SJ Clarkson irá dirigir esse novo projeto e as atrizes Dakota Johnson e a Sidney Easy Winning serão duas das personagens principais. A atriz Dakota Johnson aparentemente vai interpretar a atriz principal, né, vai ser a própria Madame Web. Já o papel da atriz Sidney lá de Euforia ainda tá um tanto quanto desconhecido. A atriz Celeste O'Connor também foi recentemente anunciada para o projeto, no entanto, detalhes sobre o papel dela ainda tão em sigilo. Mas eu já trouxe um vídeo aqui no canal na qual eu falei sobre essa notícia dela ter sido anunciada pro filme e também, né, comentei um pouquinho sobre qual personagem ela poderia estar interpretando. Então, depois dá uma conferida aqui no canal que esse vídeo tá top. É claro que graças a esse anúncio de elenco, pessoal, a gente também teve a sinopse oficial do filme sendo liberada pela Sony. E agora, pessoal, a gente vai dar uma olhada nela. A Variety junto com a Deadline acabaram compartilhando a sinopse oficial de Madame Teia. Se liga só no que essa sinopse diz. Abre aspas. O filme será uma história de origem da clarividente Madame Teia, cujas habilidades psíquicas permitem que ela veja dentro do mundo das aranhas. Fecha aspas. Embora essa sinopse, bom, ela não tenha revelado tanta coisa assim pra gente, né, vamos combinar? Pelo menos agora a gente sabe que a Sony vai ser bem fiel aos quadrinhos e ela vai manter a linha da personagem, né? Que é uma personagem com poderes de clarividência e também, né, uma certa conexão com o multiverso, né? Nesse caso em específico, o aranha-verso. E isso até faz a gente ficar com aquela pergunta na nossa cabeça. O Homem-Aranha vai aparecer nesse filme da Madame Teia? Bom, pessoal, a gente sabe que atualmente o Tom Holland, ele tá dando um tempinho nessa carreira de Homem-Aranha. Depois que o seu contrato foi finalizado, né, em Spider-Man The Way Home, o ator disse que vai dar um tempinho no papel do personagem. Entretanto, a possibilidade dele vir aparecer ainda é possível. Apesar de eu imaginar que, cara, a possibilidade da gente ter variantes do Homem-Aranha vindo aparecer são muito mais altas. É claro que ainda fica muito na cabeça dos fãs se realmente esse filme da Madame Teia, cara, ele vai vingar. Afinal, pessoal, a gente teve uma péssima recepção da crítica e dos fãs referente ao filme do Morbius. E a gente ainda tem os filmes do Venom que, apesar de eu gostar, cara, tem sim muita gente que olha pra ele e fala, cara, é, Venom não é tão maneiro assim não, entendeu? Existe esse pessoal. Só que uma coisa da hora que eu tô vendo na Sony a respeito disso é que apesar da crítica, apesar dos fãs estarem falando, cara, mesmo assim, eles continuam com os filmes deles. E isso é interessante, pessoal. Por que eu tô falando isso? Porque talvez, e só talvez, eles estejam pensando a longo prazo. Eles estejam pensando no que eles vão fazer no final de tudo isso, no grande evento multiversal que todo esse universo compartilhado vai ter. Bom, a gente espera que, cara, no final das contas, seja algo bem da hora, pessoal. Bora ver, né, pessoal, se esses filmes vão realmente vingar. Eu quero saber a empolgação de vocês para esses filmes. Vocês, por acaso, estão hypados ou nem? Quero saber a opinião de vocês. Muito obrigado a você que acompanhou esse vídeo até aqui. Não sai dele antes de deixar seu like e se inscrever aqui no canal. Um beijo, abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!